São 80 anos de história que fazem da Gontijo essa empresa que atravessa gerações e traz as emoções mais sublimes para a vida daqueles que utilizam essa empresa como meio de transporte. 80 anos levando e trazendo sonhos, levando e trazendo gente, levando e trazendo as pessoas para os seus destinos. Viajar da Gontijo é a melhor opção que cada um deve ter. E mais uma vez estamos aqui na estrada, a estrada fazendo parte desse convívio com a empresa Gontijo que tem tudo a ver com a vida de cada um de nós. Sejam bem-vindos e que Deus nos abençoe sempre.